Ela faz um curso de formação em psicanálise com a gente Nós temos essa nova turma que começa agora sábado, Adriano E Débora vai lá assistir a aula Porque ela é da turma da noite Mas ela vai repor ela, Braguinha Adriano vai estar lá Não, esse dia 19 eu não vou Mas você vai dia 10 Porque tem um encontro Não, 10 de dezembro Novembro, dezembro, janeiro Ah, nós estamos em novembro ainda É, mas os meses são assim É dezembro, janeiro, depois fevereiro Não, 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 não Aí depois de novembro vem qual mês? É Natal, Papai Noel Bom dia para o pessoal, para os ouvintes aí da Rádio AM Débora Moraes falando, apresentadora do Ronda Geral Espero vocês daqui a pouquinho ligadinho na TV Invadindo o estúdio aqui com a Cássia Essa voz maravilhosa Olha a voz rouca dela Além de ter essa voz linda Amigo ouvinte, liga aí a televisão SBT Tribuna 1235 É, tô lá Você vai ver como ela é mais linda Pessoalmente Eu só vou achar ela linda se ela mandar um beijo para mim no programa Aí não pode que o chefe dela ou o diretor dela Pode sim, ela tem que dar um jeito Ela tem que dar um jeito Deixa eu mandar um beijo para o meu amigo Adriano Dutra Da Tribuna M, 590 FM também E nas horas vagas faz faxina Tá, eu tô devendo voltar aqui na rádio para falar com a galera É verdade Eu faço curso de psicanálise, gente É algo libertador, reflexivo Acho que isso abre a mente A gente precisa muito debater sobre as questões nossas interiores E olha só como é que é bacana A Cássia, a Cássia A Débora, no início Ela falou assim Ah, vou fazer Mas só para ver de qual é É, foi Lembra? Lembra E agora eu falei assim Eu falei com você Cantei a pedra Você vai se apaixonar pela psicanálise Porque você tá indo Sem criar nenhuma expectativa Nenhuma perspectiva Você tá indo tranquila Solda Sem escudo Sem nada Sem amarras Mas acho que a gente começa a se ver de outra forma E agora não Não é a mesma Débora Ela é libertadora Não é a mesma Débora Ela até emagreceu Ela ficou Você tinha usado 38 Eu já usei 42 Eu tô com 36 Agora tá em slim Ó, se quiser usar 45 Tô aqui Não, nada de 45 Já libertei todas as raivas Os B.O.s Porque é uma coisa que a Débora aprendeu lá, amigo ouvinte Toda vez que você tem massa de pós demais no seu corpo Você tá com um pouquinho de raiva É, não, eu tava meio recalcado de uma mente mesmo E aí a medida que você vai